Fala pessoal, beleza? É Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma dica rápida aqui sobre o corte de peças com o mesmo comprimento, né? Aqui na serra eletro-hidráulica, né? Um colega meu fez uma pecinha aqui que eu achei bastante interessante, né? Qualquer um pode fazer e a ideia do vídeo é mostrar pra vocês a pecinha, tá bom? Então se liga aí que depois da vinheta eu vou mostrar pra vocês. Bem, a gente tá precisando cortar essas cantoneiras, né? A gente cortou bastante aqui, ó. Com 15 centímetros de comprimento. E aí pra não ficar marcando todas com um marcador ou com giz ou alguma coisa assim, O colega nos surpreendeu soldando essa pecinha aí, tá vendo? Com uma barra chata. Fez aqui o encaixe aqui pra encaixar nessa parte aqui da serra eletro-hidráulica. Veja que você pode movimentar ela pra qualquer lugar, inclusive pra cá, pra servir de esbarro, né? Soldou com eletrodo revestido mesmo, somente pra fixar, sem acabamento, né? E a ideia ficou muito boa e eu decidi mostrar aqui pra vocês a nossa audiência aqui do canal Mano Guitar. Então, fica aí essa dica pra vocês, ó, desse esbarro móvel, né? Pra vocês cortarem peças com o mesmo comprimento na serra eletro-hidráulica ou em outro equipamento que você consiga fazer esse tipo de fixação. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri